Aô família, graças e a paz de Deus a todos, Josimar Zanini, Zanini Pescador, mais uma pescaria rapaziada, ainda no fundo do quintal do meu sogro, meu primo tirando ao vivo uma aqui, mostra aí já, vamos começar a ver diferente, meu primo Flávio veio lá de Minas, está visitando aqui a terrinha também do meu sogro, pescaria hoje, pescaria caipira, varinha de bambu, eu estou com ultralight, ontem eu fiz uma pescaria de bambu aqui, vocês viram no vídeo aí, hoje eu falei, vou fazer uma pescaria diferente, vou levar ultralight, fiz uma massa rapaziada, fala aí primo, está aprovada a massa? Opa, caiu hein, e a tilapa escapando aqui, rapaziada, tilapa é demais, estamos aqui nessa brincadeira gostosa, eu e meu primo Flávio, lá de Piaçu, Minas Gerais, e estamos aí pessoal, bora participar com a gente, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha com os amigos, beleza, e a tilapa escapando aqui já, bora primo, bora, vou pegar a mão uns 10 agora, vamos que vamos, acompanha aí pessoal, estou sem meu tripé, vou filmar a primeira pessoa também, tá bom pessoal, e aqui é difícil colocar o suporte, vamos mesmo que vamos, acompanha aí, bebe com menos ramo, baronês, planta, eu fiquei zicarão, hoje, quatro vacas na praça, o bruxo que estava, ia passar essa hora, mas nós, tinha trazido outra varinha, gente, aí o primo é uma atrás da outra, não, Josmar, para, já tá ganhando de mim, né, aí o primo é uma atrás da outra, tá gostando, primo, da brincadeira, brincadeira que ensadinha, rapaz, bom demais, né, menino, no peixe do moleque, para tirar o anzal, é, tem para ela ali, bora, pegou, não sabe, Josmar, se eu entrasse, aí dendava, para chamar ele, bem que foi, foi muito, se não tiver as mães aí, já foi, se não tiver as mães aí, já foi, acompanha do profissional, não entra, é isso aí, primo, vai enchendo aí, que hoje, eles tremecem na mão da gente, e já tá dendado, quero ver entrar a bruta, a bruta, agora ela vem, e já tá dendado, deixa levar, bora, deixa eu jogar eu agora, pula, lasqueira, pego na, na, na levada, hein, não quero não, primo, tô de boa, e aí, rapaz, tchau, 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 tchau Deixa o pai pegar para você! E aí, gostou? Deixa o pai pegar, solta aí! A Laurinha pegando peixe, tilapinha bonita de palma! Aô, rapaziada! Com essa captura da minha filha Laurinha, até ela pegou peixe hoje! Você viu, a massinha é show de bola! Ô, massinha boa, viu? Rapaz, eu fiz essa massinha... Deixa eu limpar a câmera aqui... Rapaz, eu fiz essa massinha com ração de cachorro, 28% de proteína, misturei com farinha de trigo... Bati ela no liquidificador, porque ela é muito dura, é difícil ela soltar só com a umidade da água... Tive que dar uma umedecida nela e bati ela no liquidificador e deu resultado! Deu bom demais! Vocês viram aí! Beleza, pessoal? Hoje a pescaria é isso aí, tá bom? Mais tarde eu vou ver se eu pesco mais um pouquinho... A gente vai parar para o almoço agora, vai dar almoço para as crianças... O meu primo já subiu, né? Deixou o meu chapéu aqui, ele tá com ele... Que o mineiro não pode pegar sol na cabeça... E tá aqui meu sogro Dizel... Olha lá, manda um abraço aí para a galera, velho! Manda um abraço que eles vão ver depois! Fala um abraço para vocês! Um abraço da Bahia! Vai tratar dos peixes agora, rapaziada! Eu vou mostrar para vocês o resultado... E com o resultado já vou finalizar esse vídeo aí, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe e até a próxima pescaria, se Deus quiser! Tchau! Obrigado! Fica com os peixes aí! Olha aí, rapaziada! Pescariazinha de uma horinha! Olha aí, olha! Olha as tilapinhas aí, olha! Bota aí! Joga aí, velho! Para nós ver! Olha lá, olha! Eita! Olha essa daqui que bonita! Essa daqui foi a primeira que eu peguei! Caralho! O tamanho da graúda, olha! Show de bola! Tchau! 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 Tchau!